Tá marcando 39, Ana. Então tá sim. Olá. Olá, bonitão. O que foi, minha vida? Tá se sentindo mal? Tô, Ana. Caramba, mas tá queimando em febre, meu coração. Temos que falar com o médico. É, sim, é. Você é o filho do leão, não é? Sim. Que bonita que você é. Sim! Saúde, meu amor. Saúde, luz. Obrigada. Alô? Doutor Cabreira? Ah, não, não. Aqui é a Ângel Altamirano. O doutor Cabreira está em uma conferência fora do país, senhora. Senhorita, por favor. Desculpe, poderia me ajudar? É que eu tô... Sim, claro. Ele me deixou a cargo de todos os seus pacientes, senhorita. Ah, olha. Que simpático. Ele pensa em tudo, né? É que ele não quer cuidar das crianças, né? Pode dizerem que posso ajudá-la? O que acontece é que a luz lascura, a minha menina, tá passando mal. Ela tá com fêmea. E onde é que ele está? Chico! Eu tô em casa. E que tal se eu encontrar a senhorita e a luz em duas horas, lá no consultório do doutor Cabreira? Sabe onde é, não é? Sim, sim, eu sei. Bom, enquanto isso, eu vou dar o nome de um remédio pra baixar a febre. Pega um pedaço de papel pra mim, pega lá. Peraí, me dá só um minutinho, por favor. Meu amor, peraí, pode falar. Fernando, muito obrigado. Não tem nada que agradecer, meu irmão. Eu estou confiante de que tudo vai ficar bem. Cavalheiros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sou Fernando Lascurã. Esse é meu irmão Diego. Muito prazer. Quem é o Diego? É um prazer. Muito prazer conhecer o senhor também. Então, quem é o Kovac? Irmão. Nós somos irmãos, nós somos os Kovac. Ah, sei. Bom, se vocês olharem ali, vocês poderão ver que... Ah, Gi! Ai, muito bem, meu amor. Você tapou com o seu antebraço. Saúde. Senta aqui, senta. Peraí, deixa eu ver. Boa noite. Ah, boa noite. Ela é a Luz Lascurã. Ah, sim. Olá. Sente-se, por favor. Sim, obrigada. A senhora é Stefânia Lascurã? Não, 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 não. A senhora Stefânia era a mãe da Luzinha. Ela faleceu. Eu sou Ana, a babá. A governanta das crianças. Pode dizer só babá. Ah, a babá. A babá, Ana. É isso aí. É muito bom. É curto, né? É melhor. É, muito prazer. Encantada. Bom, Ana é um nome muito bonito. Curto, né? Mas obrigada. Obrigada. E Luz, o que é isso no seu cabelo? No cabelo? É um bicho. É a cabeça. Ih, piolho. Ai, meu amor, você pegou piolho na escola? Não, não, não. O que é isso? Peraí, peraí. O que é isso aqui? Ah, o que é isso? Olha, uma luz. Onde podemos guardar ela? É por aqui? Não, não, não. É por aqui? Não. É melhor a gente guardar aqui. No seu coração. É uma luz como você. Nossa! Ele colocou a luz no meu coração. E essa flor é para você, Luzinha. Nossa, obrigada, doutor. Ah, me chama de Ângel, que é melhor. Obrigada, Ângel. Como que o senhor fez isso? Principalmente o negócio da luz. Sobre a luz? Isso é... Acontece que o mágico nunca revela seus segredos, Ana. Ele comeu, você viu? Ele comeu, ele comeu. Bom, agora a gente vai examinar essa menina tão bonita. Vem cá, vamos ver. Espera aí, vamos ver o que você tem. Vou soltar um bafinho aqui para não ficar tão gelado. E onde aprenderam a nossa língua? Eu morei no Brasil durante toda a minha juventude. Sei. Não sabem a quantidade de acidentes industriais que existem em países mais pobres. Ah, eu sei. Sempre foi especialista em mãos. São fascinantes, não? Quando se pode movê-las. E o senhor vai poder movê-las, senhor Lascurã. Isso eu garanto. É o seu? Não, é o meu. A bateria acabou, dura pouco. Bom, então quer dizer que amanhã mesmo podem realizar a operação? Às sete horas da manhã, aqui mesmo. E depois? Eu não vou mentir. Vai ser preciso uns meses de reabilitação. Mas depois o senhor vai ficar como novo. E então, eu faço a piada, irmão? Não, não, não. Não faz isso. Para. Olha, depois vou poder tocar piano. Mas é claro. Mas é claro. Ah, que bom, porque eu não sei tocar. Muito líquido. Sim, sim. Eu vou deixar a receita para o antibiótico. Temos que continuar medindo a temperatura da luzinha o tempo todo. Claro. E qualquer coisa me liga. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Ângel. Ângel. Ana, no arquivo eu encontrei várias crianças, Lascurã. Ah, o problema é que são sete, imagina só. Sete. Sete? Sete, tá. A luzinha é a mais nova, depois tem os clones, o Alex e o Guile, depois o Sebastião, depois a Alicia, e ainda tem o Nando e a Fanny, mas esses já são grandinhos, então... Ah, sim, sim, eu tenho os registros aqui. Deles também? Sim, claro, claro. Ah, os clones. Bate-nos. É, ou os meninos fotocopiados. Exatamente. O quê? O que é que tem eles? O que é que tem? O que é que foi? Ah, é que está faltando o reforço das vacinas dos gêmeos. Não. Imagina como eles vão ficar quando souberem disso. Ana, e quando você acha que pode trazê-los? Mas isso aí é urgente? Quanto mais rápido, melhor, né? Pois é, é verdade, eu sei. O problema é que o pai deles, o meu chefe, o seu Fernando, não está, está em Houston. E quando é que ele volta? Ah, olha só, isso só Deus sabe. Ah, mas de qualquer maneira eu tenho que ligar pra ele pra dizer como vai a luzinha e comento com ele. Bom, perfeito. Aqui está. Foi um grande prazer conhecê-las. Luz e Ana. Obrigada, doutor. E vocês gostam de biscoitos da sorte? Hã? Mas como... Nossa! Você viu isso? Não, olha, pra gente também foi um grande prazer conhecer o senhor doutor. Como é que se diz? Pera aí, não quer abrir. Ontem, menina, fala com o doutor. Obrigada. Ah, não, não, mas vem cá, quanto é que eu estou devendo? Nada. Nada? É uma promoção. Ah, tá. A primeira consulta é grátis. E a segunda? Bom, na segunda eu faço dois por um. Ah, que bom, porque eu vou trazer mais dois, os gêmeos. Bom, eu já, como dizem os médicos, parto sem dor. Dá tchau pro anjo. Tchau, doutor anjo. E obrigada pelos presentes. De nada. Se cuida, Luz. Eu leio pra você no carro. Eu leio pra você no carro. Que mulher agradável. E muito bonita. É meu. É, não dá. Foi uma boa ideia. Ah, meu Deus. Saúde, meu amor. Já vou dar o seu remédio, meu coração. Oi. Oi, Ana. Como você tá, princesinha? Bem, Fanny. Olha o que o médico me deu. Ai, que lindo. Quem sabe de onde apareceu? Que legal. Ele também me deu um biscoito da sorte, mas eu já comi. Tava lá dentro, olha. Deixa eu ver. Às vezes, quando uma pessoa sai da sua vida, é pra que o assento fique livre pra alguém novo. Fanny, eu quero falar com você, tá? Rápido, Luz. Muito bonito. Eu já volto. Tá. Vem, Luz. Sim, Luz. O que aconteceu com o Maurício? Ah, ele tava te esperando, mas acabou dormindo. Ah, que dorminhoco. A ti. Saúde. O que foi? Luzinho, eu tô preocupada com a luz, tenho que dar um antibiótico, tenho que medir a temperatura dela. Ana, não se preocupa. Como é que eu não vou me preocupar? Eu vou cuidar da luz. Você? É, eu. Não. Não, 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 porque temos que medir a temperatura e depois temos que dar o antibiótico. Ana, como a minha mãe morreu? Eu cuidei da luz. Ela ficou doente umas mil vezes e ela nem falava nem nada. Eu não sabia o que ela tinha nem onde doía. Não se preocupe, eu consigo. Me perdoa. Por quê? Você é especialista? Quem é especialista dessa casa? Você é especialista, mas eu cuido dela. Você, 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 você. Mas olha só, cuida bem dela. Qualquer coisa você me liga. Se eu não responder, eu peço pra alguém ligar pra você. E, olha só, eu vou deixar o telefone do... do Ângel. Quem é Ângel? O novo mágico da luz. O pediatra da luz. O pediatra dela. É Ângel o nome dela. Tá bom, mas anda logo. Sim. Sim, eu já tô indo, mas olha só, esqueci. Tenho que ligar pro seu pai primeiro. Eu já bolei um plano todo pra reconquistar a Ana. Desculpe, você se importa que eu fale sobre esse assunto? Não, não mesmo. Eu já disse que o amor de vocês é muito grande. E, sinceramente, pra mim é muito curioso ver o senhor Fernando Lascuran animado como um adolescente. É verdade que estaria disposto a se disfarçar? Sim, sim, é claro. Eu estou disposto a tudo pra voltar com a Ana. Eu quero que a Ana se dê conta da dimensão do meu amor por ela. Ué, mas espera aí. Quando ela se apaixonou por você, você não conquistou ela? Bom, sim, mas na verdade... Olha, o meu irmão não teve que fazer nada. Veio um cupido e pronto. Perdão, eu posso falar? Ué, por quê? Eu tô mentindo, né? Não, não, de jeito nenhum. Não está. Bom, é por isso que a minha oportunidade tem que ser agora. Começar com a Ana, uma nova etapa. A campanha na internet que você e o Nando fizeram pra encontrar a mãe dela foi uma grande ideia, Fernando. Eu sei. Sim, sim, várias pessoas já entraram em contato comigo. E você tem alguma pista? Não. Até agora, nada de útil. Na verdade, eu não olhei o meu e-mail desde que chegamos, porque a bateria do meu celular acabou e eu deixei ele carregando no hotel. Enfim, já tá bem tarde. É melhor pedirmos a conta, porque amanhã vão te operar, Dieguinho. Eu não ficaria chateada se você decidisse me reconquistar. Ah, vou pedir ideias pro meu irmão, que é mais experiente do que eu. Olha, com todo prazer, com todo prazer. Na verdade, vocês formam um casal muito bonito mesmo. Ele não atende. Então me dá esse telefone, não querendo te expulsar, mas te expulsando. Tchau, Ana. Espera aí, espera aí, espera aí, eu só vou te dar o telefone do Ângel. É o celular dele, hein? Ok. 24, 20... Ui, acho que eu tô precisando de óculos. Olha só, cuida bem da luz, isso aqui são os remédios, tá? Tá bom. Se cuida. Obrigada. Eu também, vai com Deus. Não quer que eu assine, irmão? Então, Diego, o que você fez pra reconquistar a Natália? Ui, essa foi direta, Dieguinho. Não sei. Foi muito fácil, Fernando. Só de olhar pra ele, eu me apaixonei. Pois é, o Diego é um grande homem. É verdade. Oh, meu Deus. Eu quero tanto a Ana nos meus braços. Eu tenho que dizer a verdade pro Fernando. Senhora, ainda está aí? Não, não é a mesma pessoa. Não, não é a empregada da casa dele, mas sim da empresa. A filha da Soledade não é a babá. Me desculpe, tá? Eu me precipitei. Não, não tem problema, senhora Altamirando. A luz Lascurã acabou de sair do meu consultório e... Bom, claro, claro, seria muita coincidência. Ah, mas como eu dizia, a filha dela, Branca, a está procurando. Branca? Sim, está morrendo de vontade de conhecer a mãe. Temos que reuni-las o quanto antes. Eu não posso acreditar. A senhora não imagina quanto tempo nós esperamos por esse momento. Ai. Três chamadas perdidas da Fanny? Ana? O quê? Peraí, eu conheço a Soledade Fontes? Ângel Altamirando? Mas como isso é possível? Fanny, meu amor. Papai? Tentamos falar com você, tá tudo bem? Sim. O que foi? A luz está gripada, pai. Achei! Saúde. Bom. Eu posso fazer com que mãe e filha se vejam amanhã mesmo, o senhor Altamirando. Desculpe, senhorita, mas a emoção foi muito forte. Eu não sei se confio na senhorita totalmente. Nós não queríamos ter uma decepção. Você está se sentindo mal, filhinha? Um pouco, papai. Quando você vem? Eu vou logo, vou logo, meu amor. Amanhã vou operar outra vez o seu tio e quando ele ficar bem, eu volto. Estou com saudade. Ai, meu amor, eu também. Eu também, muito, muito. Filhinha, a Ana está com você, né? Não, papai. A Ana não está comigo. Ana! 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 Chega mais! Ana Branca! Muito linda! A senhorita Branca é uma pessoa muito bonita. Ela vem procurando a mãe dela a vida toda. E por isso, senhor Lascurã, fez essa página na internet, para ajudá-la a encontrar a mãe. Sim, o senhor Lascurã teve que sair de viagem, mas... Mas é o primeiro interessado em que Branca encontre a mãe dela. Sim, sim, claro, entendo. Ela foi adotada pelas freiras do... De onde? As freiras do... Verbo encarnado, burrona! Do verbo encarnado. Do verbo encarnado. Mas ela lembra muito bem da mãe, por causa do violão que ela deixou lá no orfanato. Ai, a música que ela cantava, que beleza. Não, 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 não diga mais nada. Esses são detalhes que ninguém mais saberia. Então, por favor, me diga quando e onde podemos fazer o encontro das duas. Aplausos. Perdão, papai, é que eu tinha que dar o remédio para a luz. Você disse que a Ana foi com a luz ao médico, não é? Falei sim. Ai, o médico receitou um antibiótico. E para onde a Ana foi? Ela... é... saiu. Tá, saiu, mas para onde? Foi numa loja. É que a luz queria uns... Uns lenços descartáveis, sabe? Lencinhos. Ah, peraí. Não entendi. Não vem me dizer que não tem mais lenços em casa. Não, não tem. Eles acabaram. Ai, você sabe como criança gasta lencinho. Peraí. Fanny, você está bem? Sim, sim, sim. Estou muito bem. Por quê? E você, tudo bem? E vão operar o meu tio amanhã? É, é, é isso mesmo, Fanny, isso. Manda um beijo para ele, tá? Diz que eu amo muito ele e que vai dar tudo certo na operação. Claro, claro. Dou o recado, dou o recado. Fanny, pede para a Ana, por favor, para ela me ligar quando voltar dessa loja, tá? Sim, sim, sim. Aviso, pai. Bye! Ai, eu sou péssima para improvisar. Johnny! Fala, chefe. Vem no meu escritório. Preciso te mostrar uma coisa. Claro, patrão. E aí, como está indo? Estou pouco a pouco ganhando a confiança do patrão. Caramba, Diana, a verdade é que... Diana! Vem, meu amor. Vamos, Johnny. Vem, vamos. Você não vai voltar para a mansão? Não. Eu tenho que aproveitar e recuperar as horas que eu estou devendo para o seu Dorival. Por causa do Diego, lembra que eu acabei faltando? Ai, amiga, nem perguntei como é que você está, né? Já sabe. O Nico está igual. Diz que está muito velho, que não quer que eu seja a enfermeira dele, que não pode me dar um filho. Toda aquela ladainha que a gente já sabe. Sei. Está difícil fazer ele mudar de ideia. Ele falou comigo. E me perguntou se eu poderia dar uma mão para te convencer e é claro que eu disse que não, né? Ai. É que, na verdade, eu nem sei o que te dizer. Porque ele está obcecado com essa história de vocês se afastarem, né? Pois é. Eu sei. Ai, eu e essa minha boca grande. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, perdão, 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 perdão. Amiga, perdão. Perdão. Tá? E aí, eu vou te dar uma mão para 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 te